Mais de 9 mil contribuintes de Londrina e região caíram na malha fina da Receita Federal na declaração do Imposto de Renda. Silvano Brito com as informações. Cid, alguma informação ali que ficou faltando, né? Ou a pessoa esqueceu de declarar um bem, uma renda, ou realmente ela tentou se esquivar ali pra pagar menos imposto. Mas aí vem a malha fina e não tem jeito, não escapa. 9.579 pessoas, cerca de 2,4%. Eu converso agora com o doutor Reginaldo César Cardoso, delegado titular da Receita Federal em Londrina. Doutor, esse número é um número alto ou é um número bom? É um número baixo até, né? Em relação a anos anteriores. Cada vez menos pessoas caem na malha fina. Porque cada vez mais a Receita Federal tem possibilidade de cruzar dados de muitos contribuintes, né? E liberar a declaração da pessoa sem a necessidade de que ela preste outras informações pra Receita. Então, 2,4% é um número bastante baixo. Por que as pessoas caem na malha fina? A maior causa de incidência na malha fina é a omissão de rendimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Olha, você tem o seu emprego formal, você tem o seu empregador que prestou informação pra Receita, mas você, às vezes, tem também um apartamento que você aluga, né? E na hora de fazer a declaração, você acaba esquecendo de incluir na sua declaração aquela renda do aluguel. Então, isso, as imobiliárias informam a Receita e nesse cruzamento a Receita vai verificar. Olha, você tem a renda do seu empregador, mas também tem essa renda aqui do aluguel que você esqueceu de declarar. Importante agora que o contribuinte entre no portal da Receita e verifique, né? Por que ele não recebeu sua restituição ou por que está em malha. Esse caso, por exemplo, do aluguel vai estar explicado lá. Olha, a renda de aluguel não declarada. Se ele declarar agora, não tem multa nenhuma. Então, há oportunidade agora para o contribuinte se regularizar sem multa. Antigamente, era muito comum também a pessoa declarar algum procedimento médico que não havia sido realizado e hoje não dá mais pra fazer isso, né? Olha, é muito difícil, né? Porque hoje os médicos, as clínicas e os hospitais também têm que prestar informações pra Receita, né? A principal intenção dessa declaração é que a gente possa liberar as pessoas da malha sem que a gente precise ver a documentação. Então, por exemplo, uma pessoa que teve R$ 100 mil de gastos médicos, né? Anos atrás, essa pessoa cairia na malha porque é um valor relevante e a Receita vai pedir esses documentos. Hoje ela não cai mais porque o próprio hospital já informa que recebeu daquela pessoa R$ 100 mil por tratamento médico. Então, e as pessoas que tentarem burlar o sistema também fica mais difícil porque o profissional de saúde não vai fazer essa informação pra Receita e aí vai cair na malha. Bom, a delegacia aqui de Londrina é responsável por diversos municípios da nossa região que é bastante ampla. E as pessoas que caíram na malha fina, elas precisam vir presencialmente até a delegacia ou não? Elas podem fazer essa correção da declaração, verificar qual é o problema pelo site? Não, tudo pelo site. Ela não precisa vir na delegacia. Se ela quiser vir, ela agenda um horário e vem com o horário agendado. Mas somente com o seu CPF e data de nascimento, você já pode consultar se você está em malha ou não está em malha. E, posteriormente, se você viu que está em malha e você queira mais detalhes sobre essa declaração, aí você pode cadastrar um código de acesso, uma senha, ou principalmente pela senha do EGOV, que é aquela senha que a gente tem pro INSS, pras vacinas, né? A mesma senha também você pode acessar o portal da Receita Federal, o portal ECAQ. Para a pessoa fazer uma retificação, a pessoa caiu na malha fina, algo que ela tenha esquecido de declarar, ela fazer essa retificação, ela paga alguma multa? Não. Nesse momento, não. Se ela não receber uma intimação ainda de um procedimento fiscal, ela não paga multa nenhuma. Então, a nossa orientação é essa. Se você verificou que você está na malha fina, acesse os seus dados, verifique a sua declaração, verifique os motivos de malha, revise sua declaração e mande uma declaração retificadora. Não tem multa nenhuma. Eventualmente, se aumentou o valor do imposto a pagar, você vai ter que pagar o imposto suplementar ou talvez diminua o valor que você irá receber de restituição. Mas não tem multa. E tem prazo para isso? Olha, o prazo é o recebimento da intimação. Se a pessoa não fizer nada e permanecer aquela pendência ali, uma hora a Receita vai mandar uma intimação oficial para que ela apresente os documentos. Nesse momento, a partir daí, tem multa. Então, a gente julga, assim, pelos próximos 90 dias, pelo menos, a gente acredita que não vão ser expedidas as intimações. Mas, quanto antes a pessoa verificar essa pendência, melhor. Muito obrigado, doutor Reginaldo César Cardoso, delegado da Receita Federal em Londrina. Então, atenção você que fez a declaração, caiu na malha fina. Verifique se está lá na malha fina, se não está, porque tem prazo para você recorrer. E, olha, é tudo cruzado os dados. Então, é bom corrigir as informações. Cid.